E aí, você é do time terapia toda semana, ama terapia, fala pra todo mundo fazer terapia, ou você é daquele time mais desconfiado, que fica meio assim, com essa palavra terapia, não sabe muito bem, ou você tem curiosidade, ainda não sabe se vai começar a fazer terapia, mas fica curioso com esse assunto, quando alguém fala de terapia, você fica, hum, será? Será que eu começo a fazer terapia? Gente, a verdade é que terapia, atualmente, todo mundo fala sobre esse assunto, já não é uma coisa, né, que as pessoas ficam tão, hum, terapia? Será que é uma coisa que quase ninguém faz? Não, a verdade é que o assunto terapia ficou naturalizado, né? Que coisa boa, que coisa boa que terapia, hoje em dia, não é uma coisa que as pessoas têm vergonha de falar, né? Já se foi esse assunto, já acabou esse estigma. Todo mundo que eu conheço ao meu redor, praticamente, faz terapia, e quem não faz, tem essa curiosidade, fala, ah, legal e tal, de repente, quem sabe, começa a fazer. Mas aquela coisa de antigamente, né, que as pessoas falavam, não, terapia é coisa de maluco, terapia é coisa pra gente muito problemática. Pelo menos na minha bolha, raramente eu vejo esse tipo de comentário e fico muito, muito aliviada. Então, vamos recapitular aqui como que começou essa coisa da terapia antes dela ter esse nome, porque hoje a gente vai falar de alguns sinais, né, que se você perceber aí, quem sabe você pode dar esse passo pra iniciar, de repente, uma terapia. A gente tem a sensação de que a terapia é uma coisa muito nova, né? Mas a verdade, gente, é que as pessoas nunca ficaram abandonadas nos seus sofrimentos, nas suas dores, nas suas mazelas, né? Antes da terapia ter esse nome, terapia, as pessoas buscavam ali nas suas aldeias, nas suas comunidades, né? Até porque nem sempre as pessoas moravam em lugares pequenos, né? Às vezes eram civilizações enormes. E aqueles lugares tinham sacerdotes, tinham pessoas que cuidavam ali da mente das pessoas, né? Então, ninguém ficava abandonado na sua dor. Tinha sempre aquela sacerdotisa, tinha sempre aquele curandeiro, tinha sempre alguém responsável pra poder cuidar de alguém no seu sofrimento. No Egito, na Grécia Antiga, as pessoas acreditavam que qualquer mal que uma pessoa tivesse era algo relacionado ao mal espiritual. As pessoas não consideravam muito que aquilo podia se tratar de um mal-estar mental. Então, sempre tinha algum tipo de intervenção ritualística, né? E aquilo era tratado com alguma oração, com alguma erva. Então, era feito algum tipo de alquimia, né? Todo rei, toda rainha tinha o seu alquimista. E aquilo era uma coisa muito comum na sociedade. No século XIX, surgiram nomes como Freud, como Jung. E aí, surgiu o nome também, psicanálise, terapia. E a coisa começou a ficar um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje. Não que essas outras terapias holísticas foram abandonadas. Até hoje, a gente trata pessoas também com ervas e com coisas mais alternativas. Agora, a terapia, ela foi também se aprimorando e se refinando. O Freud, ele trouxe o conceito da cura pela fala. Ele entendeu que a pessoa, expressando o que ela sentia através da fala, aquilo ali poderia ser de um benefício e de uma cura tremenda para aquele ser humano. O Jung, ele aprofundou no inconsciente coletivo e nos símbolos que moldam a nossa mente. E com o tempo, gente, a terapia, ela foi expandindo demais. E hoje em dia, a gente tem acesso a tanto conhecimento e a tantos tipos de técnicas e a tantos tipos de... É uma expansão tão grande que cada pessoa, assim, que sente que pode ir por uma linha, né? Se você não se identifica com um tipo de linha, você pode ir por outro tipo, assim. É tão contemplado, né? A expansão foi tão grande que você consegue encontrar uma maneira aonde você vai ter uma identificação de ser tratado e de ser amparado na sua dor. Então, por que iniciar um processo terapêutico? Porque a gente não dá conta de tudo sozinho, né? Existem padrões de repetição que a gente, às vezes, não dá nem conta de ver sozinho. Existem dores, existem coisas dentro de nós que a gente simplesmente não consegue lidar. E através da fala, através da ajuda de um terapeuta, a gente consegue ter um amparo. A gente consegue ter uma outra visão. E aquela pessoa ali, ela é completamente capacitada pra poder ajudar a gente nesse processo. E a ajuda daquela pessoa ali, muitas vezes, ela é decisiva pra que a gente tenha uma qualidade mental, uma qualidade emocional muito superior à que a gente tá se sentindo naquele momento. Então, vamos aqui a quatro sinais de que talvez seja o momento que você possa começar um processo terapêutico. Primeiro sinal é se você sente uma ansiedade constante. Não é aquela ansiedade que você sente porque alguma coisa vai acontecer. Essa é uma ansiedade, digamos, natural, né? Você tem uma reunião, você fica ansioso. Você tem uma viagem, você fica ansiosa. Você tem uma festa, você fica um pouco, né? Bate aquela sensação, aquele coração acelerado, aquela expectativa. Não. É uma ansiedade quando não tem nada acontecendo. É uma sensação sempre de alerta. É porque tem algo aí, né? Que você não sabe o que é. Você precisa, de repente, parar e olhar pra isso. Tem algo que você não tá percebendo e que o seu corpo tá sinalizando. Segundo sinal, uma sensação de tristeza e de vazio prolongado. Todo mundo pode passar por uma fase muito desafiadora, uma fase muito difícil. Agora, se você sente uma sensação de tristeza, uma sensação de vazio prolongado, mesmo não estando passando por um momento difícil, se aquilo já passou, mas essa sensação continua com você, é importante você olhar pra isso. Porque o seu corpo pode estar naquele estado, mesmo que você não esteja mais vivendo aquela situação. É como se o seu sistema todo tivesse continuado lá. A sua vida seguiu, mas você não. Então, também, é um outro sinal de que, talvez, você precise de ajuda. Terceiro sinal, irritação constante ou explosões de raiva. Esse sinal, gente, ele também é importantíssimo porque isso tira totalmente a qualidade das nossas relações. Então, se você tem essas explosões, se você tem uma irritabilidade constante, você pode estar precisando de uma ajuda muito grande pra gerenciar as suas emoções, né? Porque as relações que a gente tem na nossa vida, elas são muito preciosas. Então, é importante que a gente consiga nutrir essas relações e não jogar todas pelo ralo. Então, se você não tá conseguindo manter as suas relações por causa de explosões e por causa do seu temperamento, porque você não tá dando conta disso, procura ajuda. Não fica sentindo isso sozinho. Dê conta da sua vida. E outra coisa são mudanças no apetite e no sono. Se você tá ou dormindo pouquíssimo, ou dormindo demais, ou comendo muito, ou comendo pouco, isso também é um grande sinalizador de que você pode estar precisando de ajuda. Porque o nosso corpo fala, o nosso corpo sinaliza o tempo inteiro que tem alguma coisa acontecendo dentro de nós que a gente não tá dando conta. Então, presta atenção no seu corpo, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Eu falo isso aqui o tempo todo na CLEV, né? Então, presta atenção em tudo que diz respeito a você. Quando alguma coisa tá em desequilíbrio, é porque você precisa olhar pra isso. Então, se você se identificou, se você se viu, né? Em alguma dessas coisas, procura ajuda. Hoje em dia, a gente tem tantos recursos, né? Tantas linhas que você pode seguir. Tantos tipos de terapia que você pode fazer. Eu tenho certeza que você pode encontrar ajuda em alguém, em algum lugar, pra que você não fique sentindo essa dor sozinho e essa dificuldade. Tudo pode ser atravessável. Nós somos atravessáveis, né? Por essas dores e também por tantas coisas maravilhosas na vida. Então, que a terapia possa também, de alguma maneira, atravessar você, pra que você possa ter mais qualidade de vida e mais suavidade na sua caminhada. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.